Salve, salve família, como vocês estão? Espero que bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui para conferir uma nova beta de UFC 2, galera, de UFC Mobile 2. É isso mesmo, um game esse que eu já trouxe aqui no canal, se vocês puxarem na memória, eu já trouxe aqui uma gameplay de uma beta anterior a essa e mostrei os aspectos do jogo, nós jogamos aqui no canal e parece que o game ganhou uma nova beta. Dessa vez também é uma beta oficial na Google Play, porém, não está para a gente aqui do Brasil, tá galera? Então, eu trouxe aqui a versão do TepTep, que é muito mais fácil para a gente estar jogando, tranquilo, mas lembrando que é sim uma beta oficial, está na Google Play, o game foi atualizado dia 11, então vamos conhecer de fato o que tem de novo nessa beta, quais são as novidades, enfim. E também falando um pouquinho do que eu acho, em respeito ao game demorar para chegar em lançamento global, enfim, o game está em português, então vamos jogar, vamos conferir o que mudou de lá para cá em UFC Mobile 2, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos jogar. Estamos aqui onde nós escolhemos os modos para jogar. Eu iniciei para a gente poder estar dando uma ambientada, uma conhecida no jogo. Nós temos, por enquanto, apenas o modo campanha liberado, mas vocês podem perceber que nós temos aqui o tapete vermelho, que são eventos principais de temporada, que o game tem esses eventos de temporada. Temos aqui a festa depois da luta, eu não me recordo desse modo aqui, tá? Onde nós podemos trocar convites para estar ganhando recompensas. Acho que são alguns tipos de tickets ou convites que nós ganhamos e podemos estar trocando por outros lutadores, como se fosse uma espécie de gacha. É o que eu acho, não sei se é, tá? Temos aqui ainda o treino de job, né? Vamos ver o que é aquilo ali. Ganha itens de posição também. E temos aqui a academia de treinamento, que nós também ganhamos itens. Na verdade, aqui são três modos aonde nós vamos estar ganhando item. Tirando aqui o tapete vermelho, são modos para a gente estar ganhando itens para estar evoluindo o nosso time, o nosso quartel ali, nosso quarteto. Eu não sei quantos jogadores nós vamos poder escolher, quantos lutadores. Mas na verdade são modos para estar fortificando o nosso time, né? Mas ainda precisa ser liberado. O modo campanha é o único que está liberado. Nós temos ali os estágios, eu participei do primeiro estágio. São mapas que nós vamos liberando. Nós temos alguns lutadores que nós ganhamos no início do jogo ali. O jogo, o game nos dá para a gente se virar inicialmente. E por enquanto nós só podemos escolher um competidor, tá? Nós podemos escolher dois, três, até quatro. Temos ali quatro capítulos. Nós temos aqui um capítulo concluído, né? Eu posso continuar ainda que são várias missões. E temos ali quatro capítulos para a gente completar, tá? Vamos clicar no primeiro, ó. E nós temos estágios que ainda está bloqueado. Continua o seu progresso para desbloquear, certo? Então temos ali quatro mapas e três estágios, né? Estamos no estágio 1. Vamos lá. Capítulo 1, 13%. E aqui a gente tem alguns detalhes até dos nossos lutadores. E ali mostrando os dois mapas iniciais que eu concluí. Nós estamos no terceiro mapa que acabou de liberar. Mas são mapas com duas ou três lutas, bem iniciais. E as primeiras lutas, elas são muito tutoriais, tá? Vamos lá. Nesse mapa, há dois caminhos para você jogar. Cada um com requisitos de equipe próprios. Vamos dar uma olhada nas equipes. Vamos lá. Ó, a minha equipe que está ali. Ó, eu também estou escrevendo o nome errado ali. Vamos lá. E aqui a gente pode atualizar a equipe, certo? Vamos clicar para atualizar a equipe. Beleza. 100% curado, tudo bem. Eu acho que funciona para estar curando, né? A equipe deixando ela zerada. Vamos clicar para iniciar. E beleza, ó. Nós temos ali lutas para ir, ó. Temos duas novas lutas para ir. Nós estamos no meio ali. E aqui é o quadrado de mapa e de lutadores, né? Mostra os lutadores que a gente vai estar enfrentando. Não era dessa forma, eu acho, na última beta que a gente jogou. Se eu não me engano, esse sistema aqui era apenas as casinhas com umas fotinhas. Mas basicamente quer dizer a mesma coisa. Não mudou o que de fato é. Apenas um designzinho ali. Então vamos clicar para essa luta. Ali tem a descrição da luta. Mostra o que nós vamos ganhar aqui, ó. Os objetivos. Concur as atividades solo. Abra três pacotes. Ali são as missões diárias, na verdade. Não são necessariamente relacionadas à luta. Então vamos para a luta. Ali mostra ali a pontuação. O HP de cada personagem, ó. De cada lutador. Vamos enfrentar a Holly Rohn. Olha, mano. É, galera. Vamos lá. Os gráficos parecem interessantes. Temos aqui a... O apresentador, né? Do UFC. Eu esqueci o nome dele. Esse senhor que está falando aí. Esse aqui é Chris Buffer. Não sei o que é Buffer, né? O nome dele. Espero que o YouTube não me detone por essa voz dele estar aparecendo. Vamos para a luta. A luta, galera. Deixa eu me afastar aqui. Elas são só em toques na tela, galera. A gente pode fazer vários movimentos no personagem. Para estar diferindo alguns socos, né? E se a gente quer arrastar para trás, a gente consegue fazer alguns movimentos. Nós temos ali um especialzinho ali, ó. Que ele enche ali. A gente meio que dá uma... Uma variada no golpe. Lógico que tem defesa, mas se a gente clicar e segurar em cima... Opa. Calma aí. Vamos assim. Continuar. Vai ter algumas opções ali. Tá. Se a gente continuar aqui, ó. A gente defende, ó. Ó. Tem que colocar o dedo na parte esquerda, assim, para cima e segurar. Para baixo, a gente só se afasta. Ó. E vamos encher alguns especialzinhos ali, galera. Ó. Ó. Tem que ficar ligado que é bem embaixo da onde a gente troca golpes. Assim, os gráficos são legais, né? Visualmente, ó. A personagem dando golpe é até interessante. O problema é jogar dessa forma, né? O aparelho fica todo estranho na nossa mão. Ó. Beleza. Finalizamos ali. É lógico que alguns outros modos de luta ainda vão ser adicionados e desbloqueados para a gente, tá? Ao decorrer do jogo. Mas, assim, algo que eu já havia percebido na versão que eu joguei anterior e que é algo que muitas pessoas, inclusive, comentou nos vídeos, é o fato dessa gameplay do jogo ser uma gameplay com toques na tela, né? Não ter botões para clicar. É uma ideia que soa bonito visualmente até. Beleza. Vamos lá enviar para armazenamento de recompensas. Ó. E vamos dando segmento aqui ao mapa. Agora nós vamos enfrentar essa daqui. Cadê? Vamos lá. O oponente. Vamos clicar para iniciar. Vamos ver quem a gente vai estar enfrentando. A roda está lesionada. Mas a gente consegue curar? Não dá. A gente pode curar, mas, é. Eu não tenho. Quer dizer, nós podemos estar curando, né? Os nossos lutadores, tá? Vamos iniciar. Então, o sistema de toques na tela para o combate, às vezes, não tem funcionado legal. Não ficou muito legal nesse jogo. Principalmente por esse botão, que é essa espécie de ultimate. Fica logo embaixo da onde a gente tem que ficar arrastando o dedo. Então, o tempo que a gente leva para clicar nesse ultimate, nós já tomamos porrada do adversário. E é um sistema que é um pouco cru, né? Você arrasta, arrasta o dedo e vai batendo. E pronto. Lógico, nós podemos ir para cima, afastar. Ó. Isso é legal. Os golpes baixos, tudo depende também de onde a gente clicar. E em cima também. Ó. 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 Nós temos uma ótima personagem, mas eu já tomei ele. Tonteei. Nossa. Fui de qualquer jeito, tomei. Então, assim. É legal. No geral, é bonito. Vamos sentar aqui de novo. Vamos assim. Vamos lá. Vamos ver que a gente vai... É, mano. Essa mina aqui é forte. O que acontece? A Holly tá ruim, né? Pra ela, então... Ó. Vamos colocar torres. Isso. Que a Holly tá machucada. Legal. Não deu nem pro cheiro, filha. Ela é muito mais lutadora, mas... Machucada? Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo curar ela. É muito legal esse sisteminha aqui que a gente pode reviver ela. Reviver. Mas vamos ver se a gente consegue... Ó. Deixa eu usar isso aqui. Pô. Agora sim, ó. Beleza. Agora a Holly vai totalmente recuperada pra luta. Tá? Eu fico com ela machucada, mano. Tomou um diretão. Então, assim... É... Visualmente é bonito. A ideia e a proposta do jogo, aparentemente, também são legais. Mas esse ponto da gameplay é o que, de fato, me incomoda um pouco. Pode ser que isso também seja algo que incomode vocês. Mas, no geral, o gráfico visualmente é muito bonito. Ó a Holly, mano. O movimento da Holly, velho. Então, vamos lá. Ela já chega colando, ó. Então, assim, ó. Isso. Ela pode fazer várias sequências. Deixa eu arrastar pra frente, ó. Ela vai fazer várias sequências, ó. Mas o problema é que é arrastando. Não é clicando. Ó. Aquele ultimatezinho dela ali é bem bacana. Tonteou a mina lá. Ó. Ela pode dar... Não precisa dar embaixo. Não. Ela só dá embaixo. Não. Dá cintura. Não consigo seguir nenhum outro movimento com ela, velho. Ó. Por enquanto, ó. O... As catcines, né? A cinemática... Nas lutas são legais, tá? São bem bacanas. Deixa eu continuar. Não sei se a gente consegue... Eu não entrei nas configurações ainda, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é o menu inicial, tá? Nós temos aqui a parte de atletas. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós temos algum já. Eu tenho aqui a Holly. Tenho aqui... O... Gastelum. Não conheço ele. O Mazridal. Temos aqui a Torres. Temos duas femininas, né? E temos aqui... Em breve... Olha o Sunny, galera. O Andy Sunny. Pra desbloquear esse aqui eu já conheço. Temos mais aqui ainda. Temos o Aldo. Olha que interessante, velho. Temos mais quem ali. Que eu conheço, pelo menos. Nos Cáceres. Muitos lutadores que eu... Eu particularmente não conheço, né? Também eu acompanho o UFC, mas não acompanho tanto assim, tá? Certo. Aqui são os atletas, né? Os lutadores. Lute. O que é esse lut? Também. Deixa eu voltar. Esse lut aqui. Ah, sim. A gente tá indo pra campanha direto. Mercado. Aqui é loja do jogo, tá, galera? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns lutadores. Vamos lá. Aqui nós podemos estar comprando algo deles aqui com as moedinhas do jogo. Agora eu não sei se isso é isso que eu ia falar. São poses, né? São caracteres, né? Muito provavelmente. Pose de tapete vermelho de José Aldo, beleza? Então, sim. São algo relacionado a isso. São as cartinhas pra gente tá trocando, tá utilizando lá no tapete vermelho. A gente pode estar comprando aqui no mercado. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Nocau, pacote de limite de compras. Mas alguns modos aqui interessantes pra gente tá jogando. Voltando aqui, nós temos cara a cara, que é um modo que é esse aqui. A parte do jogo, vamos ali. Boas-vindas a cara a cara. No cara a cara, você vai competir contra outros jogadores em um teste definitivo de habilidade. Ó, legal, mano. Isso aqui é o modo multiplayer, galera, do jogo, né? Eu posso entrar em uma equipe ou posso lutar. Deixa eu lutar uma vez pra ver. Deixa eu tentar lutar. Vamos ali. Aí eu tô com a Holly. Aí, mas a minha Holly tá brocada, galera. Eu lutei com ela e acabei não... É, eu tô com a busca da luta, eu acho que sim. Porque ali, ó. Tá baixinho ali, ó. Eu acho que é, não sei, tá? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa luta aqui. Ela é multiplayer, né? Sai fora daí. Isso se afasta, mano. Se eu for bater, se afasta. Consegui segurar a defesa, mandei. Mandei esse ultimate aí, brabo. É a Holly, velho. É a Holly, a Holly room. Esses soquinhos na cara aqui são bons, velho. Ela fica muito limitada, ó. Beleza, defendeu, bateu. A gente não tem muita opção de segurar. Falhou, ela se esquivou, velho. Agora devolve. Isso. Manda. Ela tentou defender, mas... Tá pau a pau a luta, velho. Toma. Toma, mandou pra finalizar. É, papai tá chato. É, galera, eu não sei se de verdade ainda é um player, né? Ou se é um bot, enfim. Ela lutou bem, se for um bot, até que lutou legal. Deu um trabalho pra mim ali, não sei exatamente. A ideia é de que já seja um multiplayer, tá? Galera, então, nós estamos aqui, ó. Onde, no menu inicial, né? A gente... É um jogo que, assim, é interessante os aspectos gráficos do jogo. Deixa eu ver se a gente, inclusive, consegue mexer. Controles visuais, áudio. Eu acho que seja aqui, né? Editar. É, efeitos sonoros, notificações, gráficos, não tem o que mexer. Então, as opções, por enquanto, são essas, tá? Ali são as missões, né? Nós temos ali o sisteminha de missões também. A gente pode tocar na tela. Vamos continuar aqui pra gente estar dando uma olhada. Ó. Busca pelo campeonato. Vamos ali depois dar uma olhada. Prêmio de participação. Aumentar força. Luta versátil. Aumentar força. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Treino de luta. Sim, nós vamos estar treinando pra estar aumentando a nossa força. Então, isso aqui é simples. Você faz treinos com o jogador ali, pra aumentar a força do seu personagem. Isso também é um adicional bem interessante no jogo. Prêmio de participação. Vamos tentar ver como é que funciona isso aqui. Prêmio de participação. Concluo atividades diárias individuais. Atividades diárias solo nível 1. Beleza. Aqui são, digamos que, prêmio de participação. São as recompensas diárias, né? É muito recomendável fazer pra estar ganhando, ó, recompensas. Ó, sequência de login, essas coisas mais. Pra gente estar ganhando recompensas diárias do jogo, tá? No caso, é participação. Quanto mais nós jogarmos, né? Mais nós ganhamos esses pontos aqui. Por isso, busca pelo campeonato. O que é isso aqui que é o mais interessante? Busca pelo campeonato sem recompensas. Vamos lá. Avança no modo campanho. Concluo estágio. Também são modos de recompensas. Na verdade, aqui, pelo que eu tô vendo, são todos modos de recompensas. Isso aqui pro solo, tá, galera? Luta versátil. Vamos ver o que é isso aqui. Também, ó, um domínio de kickboxing. Pacote contém recompensas garantidas. Vamos lá, ó. Domínio do golpeador. Vença sem lutas. Digamos que é um sistema de recompensa mais, digamos que, específico. Ou, digamos, mais difícil de concluir tudo isso, tá? A gente consegue concluir, mas é um pouco mais complexo pra estar ganhando itens, inclusive, melhores. Então, basicamente, aqui é o menu de recompensa, tá, galera? Então, eu acho que já mostramos aqui a vocês. Nós temos aqui o menu de inventário também. Isso que é interessante. Nós podemos mexer em bastante coisas aqui. Ó, item de kickboxing. Ó, itens de reposição. Disposição de luta, né? Vamos ver ali, ó. Nós temos ali, ó, um itemzinho ali pra poder estar... Ó, a gente pode adicionar isso. Um saldo. A gente confirma. É chance de luta, né? Ó, então nós vendemos, é isso? Ali alguns itens que a gente usa, né? Cura e tudo mais. Né, galera? É bem interessante, tá, galera? Então, é um game que tem os seus sisteminhas voltados pra ir a mistura na sua layout, nos seus sistemas e modos. Digamos que um sistema que nós temos conhecidos nos MMOs RPGs, sistemas de recompensas, o formato de evolução do jogador e tudo mais. É dentro do mundo do UFC e das lutas. Ainda modos que vão ser desbloqueados pra gente estar ganhando itens. Porque, provavelmente, nós vamos chegar a determinados momentos da lutas ou lutadores. Nós vamos precisar mudar, modificar a personagem, ganhar mais força. E todos esses modos são voltados pra isso. Pra que a gente possa estar conseguindo, através de outras lutas, treinamentos, tá conseguindo essas recompensas que uma hora, com certeza, vão ser necessárias pra gente estar evoluindo e seguindo no jogo, tá? Assim como em alguns MMOs RPGs que nós temos por aí. É um sistema interessante, não é nada de novo, ao contrário, é coisas que nós já temos por aí. Mas dentro desse mundo do UFC, com a layout ali um pouco diferente, pra dar até uma mudada dos tradicionais MMOs RPGs. Mas, basicamente, quer dizer exatamente o que nós já conhecemos. Sistemas que nós já vemos, que nós já conhecemos, nada de diferente. Ao o jogo ficar mais difícil, liberar mapas mais complexos, nós vamos precisar, digamos que um certo upgrade, podemos dizer assim, posso chamar. Vai ser essa hora que nós vamos precisar de esses itens, né? E ali é onde nós vamos estar encontrando itens diferentes, premiações diferentes, lutas diferentes ainda, e modos que vão estar chegando pra gente ainda. Ó, a sensibilidade, ela também não é tão boa pra atacar, tá? Você tem que arrastar o dedo várias vezes pra ela ficar atacando. Então, de fato, é algo que eu critiquei da última vez, e volto a criticar aqui, ó. E eu tô prestes a perder pra mina ali, ó. Embora que esses ultimates compensem ali, mas eu acho que não vai dar tempo de compensar não, velho. Tá enxerendo. Quanto mais a gente bate, né, é que eles enchem, ó. Falhou de novo. Consegui vencer na marra. Quanto mais você bate, além de você tirar a defesa do adversário, você consegue também encher aquele ultimate ali. Mas eu senti, na gameplay, que é o mais importante agora, eu senti falta de algo a mais, por enquanto, do que eu joguei. Eu achei um pouco simples, tá, galera? Simples. Arrastou, bateu, defendeu e ainda falha, né? Por ser toques na tela, uma hora agarra. Principalmente se você não tiver com algo no dedo pra deslizar na tela. A tela tende, né, a agarrar. É natural dos smartphones. Então, agarra um pouco a mão. Então, eu realmente não achei uma boa ideia esse sistema de touchscreen pra lutar. Dos toques ser na tela. Visualmente é bonito, fica legal pra ver, mas pra jogar eu não curti muito de verdade. Eu acho que muitas pessoas também não curtiram, tá? Visualmente é legal de ver, os movimentos, a afeição dos personagens, tá bem, 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 realmente reproduz bastante os lutadores, pelo menos pela ronda e outros que eu pude ver aqui. Mostra exatamente, bem legal. Os gráficos são bacanas, mas a gameplay deixou a desejar. Eles poderiam tentar ter adicionado alguma coisa pra cá enquanto o game não sai globalmente, mas não mudou nada em relação à gameplay. Alguns adicionais ali, outro aqui na layout do jogo, alguns acréscimos de alguns modos. até uma certa otimização, mas fora isso, mais nada, galera. Então, o game é bonito, é interessante, é bom. Eu só não curti esse sistema de gameplay. No geral, um game no contexto geral é um game bom, um game bonito, um game oficial do UFC. E, assim, é interessante jogar, mas poderia ter sido melhor se uma gameplay diferente fosse colocada no jogo. Um sistema diferente de gameplay. Ou até mesmo com adicionais de botões, mesmo que o combate fosse assim. Mais adicionais de botões, pra que nós tivéssemos algo diferente, pra variar, né? Um clique pra poder dar uma esquivada, algo assim, criar uma jogada. Porque, de fato, você não consegue bolar uma estratégia. Ali vem esse esquema mais forte. Fica meio que na trocação. Porque você não consegue bolar um esquema pra afastar um pouco, pra defender. Na verdade, usar o que exatamente o UFC tem. O UFC é um jogo de luta no chão, um jogo de lutas muito avançado. Pode ser que tenha isso aqui, mas vai ser muito complexo pra gente conseguir fazer esse sistema de luta. De jogar no chão, essas coisas, se tiver. Nesse sistema de jogo que eu realmente não consegui aprender, caso tenha. Muito provavelmente, outros combos vão ser desbloqueados lá no treinamento. Mas lembrando que todos eles vão ser na base do touchscreen, de arrastar a tela. Então, você vai desbloquear novos comandos, novos modos, novos combos? Sim, vai desbloquear conforme você evolui e faz os treinamentos, tá? Novos golpes, novos combos vão ser adicionados à sua gameplay, tá? Porém, todas nesse estilo de gameplay, com toques na tela, arrastando tela. Então, vai ser um pouco mais complicado. Mas eu vou jogar um pouco mais pra me ver e desbloquear esses outros modos, esses outros combos. Pra ver como que vai ficar realmente. Mas, de fato, o antemão, eu não curti muito essa gameplay. No geral, é um bom game, bons gráficos, bonitos, né? E é lógico que eu não entendo, porque ainda não chega no seu lançamento global. Bastante tempo em beta. Já está em português, mas demora muito pra chegar. Beleza, galera? Mas tá aí pra vocês. O link vai estar na descrição. É só vocês baixarem direto do TapTap, tranquilamente. É uma beta oficial, tá inclusive na Google Play. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Fui, galera. Servidores abertos, tá? Só jogar. Tem modo multiplayer. Então, é isso, galera. Obrigado. Fui, galera. Obrigado.